salve salve amigos hoje estou aqui no terminal urbano da integração valongo e vou pegar a linha 29 fazer o trajeto completo dela saia antigamente lá da praça mauá agora sai aqui do terminal valongo mas vai ser a primeira vez que eu vou fazer um vídeo dela legal bora lá estamos saindo aqui do terminal valongo contra o inicial da linha 29 vamos ao ferro e bora o amador amador bueno centro de santos o amador do vento a gente saiu do terminal às 10h35 mais precisamente às 10h37 aqui é a praça josé bonifácio aqui é a praça josé bonifácio mais uma boba, tempo de santos, fica na rua com a madura do bueno Tchau, tchau. 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 Agora vamos pegar a Avenida Perimetral. Tchau. 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 Viração. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Mesquita Islâmica aqui na Fonso Pena O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Agora a gente vai? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?